É isso aí, muito bom dia pessoal, Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande, guia imobiliário, seu corretor de imóveis E hoje estamos aqui, Canto do Forte, aqui a Praça Duque de Caxias, ao lado da Fortaleza Itaipu do Exército Uma área militar que não pode entrar, ok? E já vamos chegar aqui para ver como é que está a praia Daqui eu já percebo que está uma piscina, gente, coisa linda Piscina, olha essa praia maravilhosa Vamos lá ouvir de pertinho, né? O som do mar, tem um cercado aqui Que não tinha antes Estou desconhecendo Então a gente vai dar a volta aqui Eu não sei porque esse cercado se é para Proibir as pessoas de acessarem a praia por aqui Será que é isso? É bem possível, né? Uma área ali mais segura de acesso Aquela barreira, aquela corda ali não tinha Então eles puseram ali para as pessoas não acessarem por aqui, provavelmente Não sei se é o perigo das pedras, o que que é Eu sei que ficou feio E ficou ruim Poxa, o acesso ali, né? A praia por ali era legal Se bem que é perigoso mesmo as pedras, né? Então provavelmente eles fizeram igual está lá Não sei o que quer dizer isso Mas Bora lá Galera do Kayak, remoterapia Stand-up não está aqui hoje Quem quer ouvir o som do mar? Logo cedo, coisa linda Praia Grande Quem aí quer ouvir o som do mar, hein? Bora lá Olha que coisa linda, gente Uma piscina incrível Ao ar livre Natural Gigantesca Olha só Que bonitos pássaros Já deu like aí, gente? Bora dar o like Bora curtir Compartilhar, hein? Por favor Está nublado O tempo Nubladinho Mas está maravilhoso o clima Gente, mais uma noite aí Que fez um pouquinho de calor, né? Neste inverno Estamos praticamente no meio do inverno ainda Fez um calor Fez um calor ontem E naturalmente Respingou na noite Pra dormir Teve que ter ventilador, gente Como é que está o clima na sua cidade? Como é que foi nesses últimos dois dias? Comenta aí pra gente Como é que foi Vamos daqui A canto do forte Canto do forte PG É isso aí Certo? Bora lá, gente Bora lá Dá o like Passear Curtir Vou fazer aquele minuto de silêncio Pra vocês curtirem aí O som do mar Ok? Então Quando eu fizer aquele silêncio Vocês aproveitem Eu não vou falar pra vocês Fechar os olhos, não Porque a beleza aqui Da natureza É encantadora, né? Aí, ó Então Vou manter Vamos manter O pássaro veio Pra aparecer na imagem Muito bonito, né? Vamos lá Enquanto eu estiver fazendo silêncio Você procura aí Dá o like Deixa o seu comentário Deixa o seu comentário Deixa o seu comentário Deixa o seu comentário Que delícia, hein, gente? Que maravilha É isso aí, ó Imagem maravilhosa, né? Essa vista aqui perto do morro Na praia É uma combinação Sensacional Maravilhosa, né? Que lindo Que gostoso Então é isso Então é isso Eu estou te provocando Realmente Para você Se organizar Se empenhar Sonhar E voltar sempre Para a praia grande Para passear Agora, se você Agora, se você vier E mudar Para cá Melhor ainda, hein? Aí sim E aí, se você precisar de um corretor E aí, se você precisar de um corretor Para comprar O seu imóvel Aí pode me procurar Tá certo? Pode me procurar Que estaremos aí À disposição Para poder Atendê-los E ajudar vocês A realizarem Este desejo Este sonho Aqui Em pré-grande Beleza? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo nosso de cada dia Hoje No Canto do Forte Lindíssimo Que você tenha mais um dia Maravilhoso Tá bom? Esquece de curtir aí Deixar o seu comentário Beleza? Valeu, gente